Olá Brasil, olá amigos, estamos de volta aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você e o YouTube também vai entender que você está interessado em nossos conteúdos e vai enviar pra você. Bom, no quadro de entrevista de hoje, eu vou entrevistar um mineirinho que foi procurar lugar pra fazer sucesso em São Paulo. Eu estou falando dele, Cleiton Lacerda. Nasceu numa cidade chamada Almenara, essa cidade linda que é em Minas Gerais, a cidade de Almenara. Ele começou a sua carreira em Almenara e foi buscar sucesso também em São Paulo, como todos e a maioria dos artistas fazem. Sai do interior pra uma cidade grande. Por quê? Porque tem público maior. Mas eu peço agora para o Cleiton Lacerda fazer uma breve biografia da sua vida. Olá José Nildo, que prazer estar falando com você, rapaz. Te acompanho sempre aí, trabalho maravilhoso, com muita seriedade. Então, o Cleiton Lacerda é de Almenara, Minas Gerais. Hoje, resido em São Paulo, desde 2007. Estamos aí pra bater um papo legal com você. Muito feliz de você ter me chamado aí pra esse bate-papo, essa entrevista maravilhosa. Então, vamos lá. Tamo juntos. Meu querido amigo Cleiton Lacerda, eu percebi que você navega muito bem entre os gêneros do piseiro, do forró, do brega. Você está muito tranquilo nesses gêneros. Mas conta pra mim como é que foi aí a sua chegada em São Paulo. Muito obrigado, José Nildo, pela observação aí, por gostar dos estilos que eu gravei. Você estava até comentando que eu ouvi uma música do meu novo CD de Seresta e gostou bastante da interpretação. Então, a gente procura dar o máximo, né, quando você está gravando forró, quando você está gravando romântico. Tem que pensar nas pessoas que curtem a música romântica com muito amor e carinho. A galera que curte o forró, a gente tem que estar sempre observando a galera que gosta de dançar, entendeu? Acho que o segredo é esse. Tudo que a gente faz acaba ficando legal. Dançante e tudo que a gente canta romântico acaba dando certo também. Acabei de gravar um CD agora todo romântico, um CD muito bacana. José Nilton, a minha chegada em São Paulo é muito interessante. Eu vim pra cá em 2007. Edmilson Batista, o cantor Edmilson Batista, me deu uma oportunidade. Eu vim pra cá trabalhando com ele, tocando teclado com ele. Em seguida, eu conheci o cantor Cristiano Neves, que também foi integrante da banda dele por dois anos. Em seguida, ele me lançou. Então, assim, eu acho que pra mim é inesquecível. A chegada em São Paulo, você sabe, você que é um cara bastante experiente, você sabe que a gente que vem do interior pra cidade grande, tudo é novidade, a gente assustado, aquela coisa toda, né? E com o tempo você começa a se acostumar com aquilo tudo. Mas eu achei muito interessante, assim, a chegada de São Paulo. Foi muito bom você ter me perguntado isso. Porque passa um filme realmente na minha cabeça. Ali você tem que saber lidar com todos e com tudo. Além de cantor, compositor, produtor e um dos melhores, né? Desse gênero, o Cleiton, né? É muito amigo do cantor Cristiano Neves. Do Cristiano Neves, do Acácio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é o seu relacionamento, né? O seu trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é a convivência com esses artistas, né? Que já estão aí no mercado há algum tempo. Talvez você nem começou antes dele. Fala pra gente. Então, José Nildo, é a amizade que eu tenho com o Cristiano Neves, com o Acácio. Eu valorizo muito porque é uma amizade verdadeira. Falar desses dois artistas é chover no molhado. Falar de dois caras de um coração bondoso. O Cristiano me lançou em 2007. Foi um cara que acreditou em mim aí no início da carreira. Né? Na verdade, eu nem sabia que eu cantava, pra falar a verdade. E ele, rapaz, você tem uma voz diferente. Eu gosto do teu trabalho. Me convidou pra que eu pudesse participar de um CD dele, volume 27. Tem a música... Ouça o que eu vou te dizer. É uma música que eu gosto demais. E de lá pra cá, graças a Deus, graças a galera que curte o meu trabalho. É vocês, né? Que estão aí vindo até a mim pra que a gente possa bater um papo e falar da minha história. Tudo vem dando muito certo. O Acácio é assim. O Acácio, ele chega em São Paulo. Ele já liga. Você tá por onde? Vamos almoçar, vamos bater um papo e aquela coisa. Vamos jogar bola. É um cara que eu desejo tudo de bom. Muito mais sucesso. Um cara de um coração bondoso. Então, esses dois artistas, Cristiano Neves e Acácio, além de amigos, são dois caras que eu sou fã. Não só como artista, como ser humano também. Que Deus ilumine a carreira de cada um deles. Cleiton Lacerda, você tem uma história muito bacana. Você já contou isso na internet. Mas, claro que aqui nós temos um público grande no nosso canal. Está sempre em acessão. Sempre crescendo. E graças aos meus queridos amigos, seguidores e seguidoras. Fala pra gente como é que foi a história do teclado. Você comprou o primeiro teclado. Você teve que vender um animal de estimação. Como é que foi isso? Conta pra gente com detalhes e pode ficar à vontade. Essa história é muito interessante. Eu fico muito feliz de encontrar alguém que interessou em contar essa história mais uma vez. Eu conto com muito carinho. O meu primeiro instrumento, o meu primeiro teclado, eu criei uma bezerra ali, enjeitada. Que eles falam lá em menos, é enjeitada. Quer dizer que a mãe da vaca da cria e não tem leite. Aí você tem que criar o filhote na mamadeira. Aí meu pai falou, olha, você vai criar. Se dá certo, se não morrer, você vende pra comprar o seu primeiro teclado. E deu certo. Cresceu, ficou aquela novilha bonita. Aquela coisa, né, linda demais. Você precisava de ver. E eu coloquei o nome de teclado. Era muito interessante. Aí os meus colegas vinham da escola e chamavam. Teclado, teclado. E ela vinha correndo, cara. Quando foi pra vender, o pai falou, vamos fazer o seguinte. Qual o preço? Quanto que você quer? Eu falei, faço melhor. O senhor compra um teclado pra mim e eu deixo essa novilha pro senhor. Aí ele, tá certo, tá feito o negócio. Ainda brincou comigo. Falou, ó, tá vendo aqui? Com essa novilha aqui eu vou comprar vários teclados desses. Falei, não tem importância. Eu quero que o senhor seja vitorioso e que eu consiga o meu instrumento pra que eu possa aprender a tocar e vir um tecladista. Eu queria ser um tecladista, de qualquer maneira. Tudo deu certo, Deus abençoou e hoje estou aqui pra contar essa história com nove CDs gravados. Dez, né? Dez CDs gravados, dois DVDs, né? E a história continua. Muito obrigado por você lembrar dessa história que eu tenho tanta honra, tanto prazer de contar. Cleito Lacerda é de Almenara, como ele já disse. Almenara, Minas Gerais. Eu já tive o prazer de passar em Almenara, né? Essa cidade que fica em Minas Gerais, né? Fica próxima de Porto Seguro, não fica muito longe de Porto Seguro. Quem mora em Almenara, com poucas horas, chega em Porto Seguro, vai para a praia. Mas, Cleito, depois de fazer sucesso com algumas músicas em São Paulo, DVD gravado, enfim, produção de artistas, você já voltou em Almenara, já chegou a fazer show lá na sua cidade? E como é que foi a sua recepção voltando ali para Almenara, né? Aquela cidade bonita, uma cidade histórica, né? Conta pra gente, como é que você foi recebido em Almenara? Então, José Nildo, falar de Almenara, Almenara é uma cidade com a qual eu tenho um carinho imenso. Já fiz três shows na minha cidade, três apresentações maravilhosas. Record de público, casa cheia. E eu costumo dizer que quando eu canto em Almenara, eu estou cantando para amigos, familiares, então, meu coração bate acelerado. É muito interessante, teve um show, o último show que estive na minha cidade, quando eu cheguei no camarim, estava lotado aquelas pessoas que eu estudei junto, aquelas pessoas que me viu sair dali, sabe? E o mais importante é a vibração deles, a felicidade. Você olhar no olho de cada um e saber que aquelas pessoas realmente torcem por você de verdade. Estarei lá agora, dia 11 de junho, fazendo um grande show e com certeza vai ser mais uma festa maravilhosa. Então, falar de Almenara para mim, eu sempre vou representar essa cidade com muito amor e carinho pelo Brasil afora. Eu estou conversando com este grande artista do Brasil chamado Cleito Lacerda. E ele vai contar para a gente quais são os projetos, né? Nós já estamos quase no meio do ano, estamos no meio de maio. Tem algum projeto, já que alguns shows foram liberados, algumas casas, enfim, eventos estão sendo liberados. Você tem algum projeto agora para este ano de 2022, para o próximo mês, enfim? Fala para a gente como é que está aí a carreira em relação à produção, a videoclipe, a música, CD. Eu percebi que você lança muita coisa na internet. Fala para a gente. Então, José Nildo, a carreira, graças a Deus, está maravilhosamente bem. Trabalhando bastante, gravei um novo CD agora, todo romântico, de Seresta, cantando músicas que marcaram época. Também tem música inédita, né? E graças a Deus, estou muito feliz com o resultado do disco. Tem o volume 9, que é um disco todo inédito, que tem a música Efeito da Cachaça, né? Que você até colocou um trecho da música aí, do videoclipe. E em 2022, eu estou pensando em gravar um DVD de clipe, né? Estou na estrada aí, shows agora, São João todo trabalhando, Minas Gerais, Bahia. Volto para São Paulo novamente. Assim que eu chegar em São Paulo, eu vou colocar isso em prática, desse DVD de clipe aí, com um repertório bem bacana. Graças a Deus, só tenho o que agradecer. Fugir com a Morena e começamos a beijar Enquanto a Lourinha tentava me encontrar Cleito Lacerda, é filho de Almenara, é mineiro, mas eu pergunto para você. Qual que é a sua relação com o público da Bahia? Como é que é? O povo da Bahia também recebe você com carinho? Ou São Paulo, enfim, onde você se sente mais aclamado, aplaudido, enfim, querido, recepcionado? É na Bahia, é em Minas Gerais, é em São Paulo, ou por onde você passa, você recebe esse calor humano? Conta para a gente. Então, eu sou muito grato a Deus, acho que tenho que agradecer todos os estados, onde tem o passado, né? Não vou falar nome de um aqui, porque senão eu vou deixar de falar o nome de outros. E aí o pessoal vai falar, pô, falou do meu estado, falou da minha cidade, e não falou de tal cidade, né? Então, assim, eu acho que eu comecei a minha carreira em São Paulo, e em São Paulo abraçou todo mundo aqui. Tem mineiro, alagoano, sergipano, paraibano, maranhense, piauense, né? Pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte, enfim, o Brasil todo. Só tenho que agradecer. Meu amigo Cleiton Lacerda, você tem muito ainda para conquistar, porque você é um... Cleiton Lacerda, você ainda tem uma carreira muito extensa. Tem muita coisa para ser conquistado. Mas o que você mais almeja agora, nesse exato momento, nesse ano de 2022, o que você busca mais? Você busca o sucesso, você busca dinheiro, tudo isso faz parte para um artista. Mas conta para mim o que você mais busca, aquele sonho que você quer que seja realizado. Então, a questão... Todo artista quer alcançar ao longo da tua carreira muito sucesso. Mas a gente tem que pensar também os dois lados. Não é só o sucesso. Existe uma coisa bem além do sucesso. A tua paz interior. E é o que eu mais busco nesse momento. Ter Deus comigo. Com Deus você conquista tudo. Sucesso. Ter sabedoria para resolver os problemas que a gente encara pelo dia a dia. É o que eu mais busco. Pegar com Deus para que Ele me dê muita inteligência. Falando um pouquinho da intimidade do nosso Cleito Lacerda. Fala para a gente. Agora, essa pergunta eu faço, mas é para as meninas. Você é casado, solteiro, tem namorada, pretende se casar se não é casado. Como é que é a sua vida pessoal? Opa! Essa pergunta é interessante, hein? Chegou onde eu queria. Eu sou solteiro, né? Não estou casado, mas lógico, lógico. Em busca. Estou aí em busca de uma namorada. Para quem sabe a gente... Claro que eu penso em casar. Sou pai de uma filha, mas essa pergunta tua aí foi interessante, viu? José Nilton, brincadeiras à parte. Sou solteiro, pai de uma filhota que eu amo muito, Jaqueline. Lá de Minas Gerais. E a gente está aí. Sozinho? Nunca. Cleito Lacerda, nós já falamos de carreira, de produção, de amigos. E falamos também de receptividade, reconhecimento, aliás. Porque cada um de nós que produzimos alguma coisa, nós queremos o reconhecimento. Eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu quero um reconhecimento do público para assistir o vídeo, para deixar um comentário, para deixar um joia para a gente. Isso é muito importante na vida do ser humano. Qual é a coisa que te deixa mais chateado, que não tem o reconhecimento, e qual é a coisa que te deixa muito, mas muito feliz? Legal. Eu vou responder falando sobre o que me deixa feliz, o que me deixa bastante feliz. Reconhecimento do público, quando eu gravo um CD, quando a gente está escolhendo, assim, com tanta atenção, um repertório. E você grava, e daqui a pouco você vê o pessoal te chamando ali, nas redes sociais. Cara, parabéns, eu amei essa música, essa música é linda. Nossa, que interpretação maravilhosa, que repertório bom. Isso me deixa muito feliz. E eu fico muito contente, né, saber que a gente está no caminho certo. O que me deixa triste, assim, é quando eu vejo alguém falar sobre concorrência. Eu não acredito em concorrência. Quem decide é o público. Para mim, música é cultura. Entendeu? A música ficou para a gente exercer essa profissão com muito amor e carinho. E quando uma pessoa gosta do Cleiton Lacerda, e ela passa a gostar de outro artista, ela pode até gostar dos dois. Agora, deixar de gostar de um para gostar do outro, então não existe concorrência. Não existe essa disputa, sabe? Eu acho que cada um tem o seu espaço. E isso me deixa triste. Me incomoda bastante quando eu vejo alguém tentando pensar por esse lado. Entendeu? Cleiton Lacerda. Tem músicas na internet, tem várias playlists na internet, tem clipe na internet, tem participação com o cantor Acácio. Enfim, ele está sempre trabalhando. Ele não para. Mas eu gostaria que você, Cleiton, falasse para a gente qual que é aquele momento que você tira para falar com Deus, com essa correria toda. Porque a gente sabe agora, em plena pandemia, a gente também está correndo, a gente também está buscando o nosso pão de cada dia. Mas o momento que você tira para falar com Deus. Fala para mim. O momento para falar com Deus, José Nildo, é eu sempre estou falando com Deus no meu trabalho, quando estou indo para os shows, quando estou indo dormir, quando acordo. Enfim, sempre. Deus é tudo na minha vida. Eu acho que já deu para você perceber a todo momento. O nome de Deus eu sempre estou pronunciando. e é ele que faz a gente estar sempre de pé para vencer as batalhas difíceis. Então, sempre. Deus sempre. Meu bem, vista melhor que tiver para vestir. Solte os cabelos e vamos por aí. Eu quero apresentar a multidão. Eu estou falando aqui com o cantor Cleiton Lacerda, esse ser humano fantástico. Fui apresentado através do Newton Gomes, com o qual eu mando um abraço, e o cantor Cristiano Neves. Meu querido amigo Cleiton Lacerda. Claro que não vai ser só o primeiro bate-papo nosso aqui na internet, né? Porque eu faço muito presencial, mas em função da pandemia e da distância, eu fico no Mato Grosso, você está em São Paulo. Claro que nós vamos poder um dia se encontrar para a gente fazer uma matéria presencial. Mas eu quero adiantar para você que foi um prazer muito grande ter conversado contigo, né? Ter conhecido esta história que para mim é de sucesso. Esta história fantástica sua. E claro que eu aprendi muito com você também. Muito obrigado pela entrevista, fica à vontade para divulgar suas redes sociais, telefone se você quiser, enfim. José Nildo, muito obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz de receber o teu contato para a gente bater esse papo. Quero te agradecer. E as redes sociais é Cleiton Lacerda Oficial Instagram, né? Cleiton Lacerda é o meu Facebook. Contatos para shows 11 São Paulo 94779 4634. E pode ter certeza que a gente vai encontrar pessoalmente, que acompanhe teu trabalho faz bastante tempo. E eu te acho um cara muito verdadeiro. Sempre vi você falando aí do Cristiano Neves. E tudo que você fala é verdade. Você é uma pessoa que realmente apura saber se aquela notícia é verdadeira. Para depois passar para os fãs. Meu abraço, meu carinho. Pode ter certeza que se Deus quiser a gente vai encontrar para a gente bater aquele papo pessoalmente. Aquele abraço, meu querido. Muito obrigado. Eu vou pegar você, vou fazer você gemer em cima do sofá e terminar na cama. Meus amigos e minhas amigas, eu conversei com Cleiton Lacerda. Esse cantor maravilhoso, né? Que saiu de Minas Gerais e foi conquistar o sucesso em São Paulo. Gostaram da entrevista? Então deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você. Até a nossa próxima entrevista, o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.